Bem-vindos ao melhor condomínio da Vila Olímpia, com o lazer mais completo que você pode imaginar. Hoje a gente está aqui na Vila Olímpia, num apartamento de 127 metros quadrados, muito próximo a Faria Lima, a JK, perto do mercado financeiro. Vamos conhecer? O apartamento é super aconchegante, ele tem ambientes integrados aqui com essa cozinha americana, estende para essa sala de estar, tem uma vista super gostosa para a Copa das Árvores, tem três suítes, três vagas de garagem e lazer completo no prédio. Quer conhecer esse apartamento? A gente não visita comigo. Eu sou a Aniele e você está na agulha no celeiro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.